Fala, Maria Locas de plantão! Tudo bem com você? Gente, seguinte, eu tive uma oportunidade linda de bater um papo com a Natália Freitas, a brasileira que participou lá da equipe de look development do filme Moana da Disney, que estreia agora em janeiro. Foi incrível, foi um bate-papo maravilhoso. A Natália é um amor de pessoa. Então, separa o seu café e confira aí essa entrevista, que foi sensacional. Gente, consegui, quase não consegui, quase não consegui por horários, porque somos pessoas muito culpadas nessa vida, tá? Só que não. Natália Freitas tá aqui com a gente hoje, muito obrigada. Desculpa, né? Não, imagina. Deixa, pelo amor. Por que eu insisti tanto em te trazer pra bater um papo com a gente na amarelo? Porque você é toda representação, é uma pessoa que existe, tá, gente? Que conseguiu trabalhar, estudou aqui em Belo Horizonte, mineirinha. De Belo Horizonte. Tá? Por que só tem em São Paulo, porra nenhuma. Daqui de BH, estudou na UFMG ou na UENG? Na UFMG. Na UFMG. O que você fez lá na UFMG? Belas Artes. Eu também passei no UENG, quando eu tentei o vestibular. Dentro da Belas Artes, eu já sabia que eu queria fazer animação. Porque quando eu já tava... Desde o colégio, né, no ensino médio, eu pesquisei onde tem uma faculdade de animação, eu achei a Belas Artes. Por quê? Porque eu não queria fazer só pintura. Eu não queria fazer só desenho, ou só escultura, ou só música. E com a animação você mistura tudo, o filme você mistura tudo. Sim. Você não queria ficar travada naquela coisinha quadradinha ali. Por que é interessante a gente te colocar assim como exemplo? Porque eu acho que isso é legal como exemplo. E o que foi muito que você comentou no Nerdcast, não caiu do céu, não. Tipo assim, você não formou e caiu do paraquedas uma caixa escrito Natália. Exato. Deu a cara tapa. Tive que ralar um peito. Um pouco, um pouco muito. Eu não vou tentar entrar muito no que você já conversou no Nerdcast Jovem Nerd, na entrevista que você deu para a UOL, porque ali eu acho que a gente pode... Dá para entender muita coisa do que você falou lá. Mas eu posso resumir no seguinte, eu comecei a estudar animação em 2005 e só em 2016 eu entrei para a Disney. Então assim, passaram-se 10 anos. Não foi de um ano para o outro? Não foi de um ano para o outro, eu não saí da faculdade e fui para lá. Então assim, foi um ping pong. E você saiu daqui de BH e foi para Porto Alegre? Isso. Eu morei lá em Porto Alegre, trabalhei no filme do Otto, que foi o último filme dele de 2013, o Até que a Esbola me separe. Então eu trabalhei, fiz freelances para 10 estúdios em Porto Alegre. Foi assim, ralando mesmo, procurando, mandando e-mail todo dia indo nos estúdios. E todos me procuravam para fazer só um freelance ou um desenho aqui ou ali. Nunca era um projeto, né? Nunca era um contrato, assim. Entendi. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer isso aqui. Porque o Cris, que está ali atrás, gente, a gente vai dar uma fumadinha nele. Mas é muito bom a gente trazer essas pessoas para perto da gente e mostrar que isso é possível acontecer. Não é um case de sucesso, tipo assim, que aconteceu longe. Não, aconteceu aqui, pode acontecer com todo mundo que se dedica. Todo mundo que corre atrás. Não é fácil, que é aquilo que você falou. Muito pelo contrário, dá umas caradas. Eu vou mostrar isso hoje aqui na palestra aqui. Então eu não vou conseguir ver no caso, mas tudo bem. Não, fica a dica. Quem sabe depois a gente traz ela para poder crer. Ou a gente pode sair para tomar um café. Gosto. Uma cerveja no caso. Uma cerveja também é melhor. Gosto. Você trabalhou agora na produção do Look Development, na equipe de Look Development, de Moana. A gente sabe, né? Você comentou isso. Moana não é uma princesa. Que é, graças a Deus, as pessoas entenderam isso. O foco principal não é ela ir atrás de um príncipe encantado ou ser resgatado e blá, 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 blá. Como que para você é trabalhar nessa quebra de paradigma? Nessa mudança de cenário? Em 2009 a gente teve a princesa, foi em 2009 ou 2010, a princesa e o sapo. Princesa e o sapo. E a princesa e o sapo foi também uma princesa que... Não era aquela... É, ela só queria fazer o restaurante dela. E por acaso ela conheceu um príncipe que... É uma história... Pode dar spoiler. Quem não viu em 2009 não vai ver, né? Pois é. Moana, foi muito interessante saber que não tem esse par romântico nem nada assim. Então, para mim foi importante. Eu não sou feminista nem nada. Não, sim. Não entrando em méritos aqui, gente. É, e eu fiquei realmente... Assim, por um lado eu fico orgulhosa de representar o Brasil e o nosso gênero, mas ao mesmo tempo eu fico triste de saber que essa é a realidade. Essa é a realidade. É, porque desde a faculdade, 2005, eu era uma das poucas alunas de animação. Quando eu entrei para o mercado, lá nos estúdios em Porto Alegre, teve um estúdio que eu trabalhei e tinha tipo 15 pessoas, éramos duas meninas na produção. Ups, entendi. Na Disney. Havia cinco alunos da firma Academy, eu era a única mulher. Então, assim... Cadê a mulherada? Eu ia te perguntar isso. Eu fico feliz de poder representar e poder quebrar essa barreira, né? Mas ao mesmo tempo fico triste de ver essa realidade. Sim. É, assim, eu espero, e eu acho que você também, que isso mude, né? Quem quer ir para a carreira de animação, de ilustração, de design, mulher... Gente, vai, saca? Vai porque é possível. Aqui. O que é que você levou de Belo Horizonte para todos esses lugares que você morou, que estava lá nos Estados Unidos, eu sempre fazia um pãozinho de queijo. Você fazia um pãozinho de queijo. Eu fazia. Eu não sei fazer nem gelo. Eu estrago o gelo. Sim, foi uma questão de necessidade também. Principalmente quando eu fui para a Alemanha, eu sentia saudade de coxinha, de empadinha. Aprendi. Eu sempre gostei de cozinhar. E daí eu aprendi e hoje eu acho a minha melhor. Quando eu como, assim, em alguns lugares, eu falo, não, a minha massa vai melhor. A minha massa é melhor. Acho que a gente pode começar do pão a vender coxinha, né? Acho que é uma frase que você tem que deixar. Tem que deixar, né? Então, na Film Academy eu fiz um curtinho em 2D, que eu decidi sair um pouco do 3D e voltar às origens, né? Porque eu formei como animadora tradicional. Então, eu decidi fazer um curtinho e chamei um... eu nem gosto de forró, eu sou mais do rock'n'roll. Mas aí eu achei um grupo de forró e chamei eles para fazer a trilha sonora do meu filme. Então, assim, foi muito interessante porque todos os meus colegas, né, da Alemanha, lá, eles... ah, que legal a música! Eles não conheciam isso. Exato. E na Alemanha? Tipo, lá você trabalhou também com animação? Trabalhei em vários estúdios. E aí? É, foi muito massa. Eu adorei a experiência e vi a diferença, assim, sabe? Tipo, de ambiente de trabalho. E lá na Alemanha, é... uma coisa... só voltando porque você falou do 2D e eu queria saber em relação a isso. Teve algum processo que você... porque tem muita gente hoje em dia que começa a desenhar e quer desenhar direto no computador. e quer ir direto para tablet, quer ir para papel, quer ir para o Y-Dive, quer desenhar no computador... e quando pega um papel, é difícil o processo, Elito. É. Tem alguma coisa que você fez antes de ir para o final ali no computador que você fala, cara, isso que eu fiz manualmente me abriu os olhos para eu aplicar no computador? Bom, geralmente quando eu faço um modelo em 3D, não é sempre, mas eu tento esculpir ele. Ah, sério? É. Que legal. Então, daí eu sei como é que... Vai ficar... É, exato. Ou eu tento desenhar, já fazer uma geometria como vai ser, como vai ser. Por exemplo, tem alguns estúdios que... quando ele tem a lista, né, a vaga, como papel de dados, e eles pedem, ah, o portfólio contendo um turntable do personagem, um breakdown, e no final, o traditional work, né? Aham, o trabalho tradicional... O trabalho tradicional é o bruto ali, né? É, tipo, desenhos são bem-vindos. Entendo. Então, eles gostam de ver isso. Então, assim, eu sempre fiz os meus portfólios, desde então, desde que eu formei na Film Academy, eu sempre comecei mostrando o que eu sabia fazer em 3D, e no finalzinho eu sempre separo um tempinho para mostrar que eu também sei fazer ali no manual. Porque eu conheci muitas pessoas que são ótimos no 3D, são ótimos animadores, mas não sabem nem desenhar direito. E vai ali, trava o processo, né? Porque tem coisa que no papel acrescenta, né, no seu projeto final. Você acha isso importante? Isso porque... vou trazer um pouquinho para o designer. Quando a gente faz um projeto, por exemplo, de uma identidade visual, alguma coisa do tipo, a gente já pega o mockup e já coloca ali no mockup todo o layout que você fez para poder apresentar no seu portfólio. E o que eu brigo no amarelo é para o pessoal fazer uma boneca, nem que seja em gráfica rápida, e tirar foto, fazer ambientação disso. Então, você, né, colocando um pouquinho dentro da sua área, você gosta desse projeto manual para poder apresentar no portfólio? Sim, eu gosto muito. Assim, não necessariamente a pessoa que não sabe fazer o tradicional é uma pessoa ruim, né? Não estou dizendo isso, mas é comum encontrar. Entendi. Assim, as pessoas que não... que sabem em 3D são ótimas, mas não sabem desenhar. E eu acho que quando você sabe os dois é um diferencial. É um diferencial. Exato. Fica a dica, gente. Estou cansada de falar na cabeça desse negócio, só do pessoal falar que é igual mãe, né? Eu tenho uma pergunta de uma amareloca. Ela queria saber como foi o processo dela ir para a Disney, se tem uma temporada específica para ela mandar uma carta, como você citou no Nerdcast. Ou se você simplesmente mandou e esperou do céu, caiu a contratação para a concept art. E queria saber também como foi mudar para a Alemanha sem saber absolutamente nada de alemão. Primeira pergunta. Eu não me candidatei aleatoriamente. Havia uma vaga. Ah, sim. Então, com a vaga tinha a descrição do que eles estavam procurando e o deadline, assim, qual...